Olá, sejam todos bem-vindos ao canal LucasDSK. Já faz algum tempo que eu não crio aqui tutoriais para o canal, mas hoje vamos fazer um tutorial muito bacana. Vamos hoje projetar uma estante com alguns nichos, tá bom? Eu vou deixar esse projeto lá no meu site, que é o desenhodemóveis.com.br que vai estar aqui embaixo, vou deixar aqui na tela para você ir lá e acessar e baixar esse conteúdo e também baixar o arquivo, tá bom? Que a gente vai fazer na nossa aula para você ter noção de como que é o projeto. Estamos trabalhando aqui com as medidas de milímetros. Então, vamos vir aqui, vamos clicar em retângulo, vamos aproximar a nossa imagem, vamos clicar, vamos arrastar. E lá ao lado, a gente vai digitar no nosso teclado, pode verificar aqui em dimensões, temos algumas medidas. Se a gente mexer aqui, ele vai alterar as medidas lá. Vamos criar o tamanho de 300 de largura, ponto e vírgula lá no seu teclado, vamos colocar 15 de espessura, vamos dar um Enter. E aí ele criou esse objeto. Ou você pode fazer o contrário, tá? Pode clicar. Você clica. Pode digitar 15,300. E aí ele vai criar aqui para você esse retângulo aqui. Após você ter criado aqui o retângulo, você clica duas vezes, seleciona o material, a gente vai vir aqui, botão direito, criar grupo. Clica novamente em cima do objeto e criar componente. Vamos clicar em criar. Após isso, vamos usar a fita métrica. Vamos clicar aqui. Clica aqui no centro do material e puxa. Ele arrasta, ainda não clica. Lá no seu teclado, você vai digitar 930 e dá um OK. E aí ele vai ter criado essa linha como referência para a gente. ferramenta de mover. A gente vai pressionar CTRL para ele apertar e colocar esse maisinho aqui do lado. Vamos puxar e vamos encostar o nosso material aqui. Copiou. Só para a gente ter uma noção, para ver se está correto, a gente pode criar uma linha. Está vendo que está bem certinho aqui. Ok. Clica duas vezes para editar o material. Ferramenta de empurrar e puxar. A gente vai clicar e vamos digitar no nosso teclado 19... Opa. Vamos colocar 1790 milímetros. Vamos dar um OK. Percebeu que ele criou aqui o material. Então se eu clicar duas vezes, criar uma linha dentro do material, ele vai repetir para o outro, porque a gente criou o componente, ele vai repetir tudo o que a gente for realizar aqui no material. Muito bem. Agora, vamos usar agora a ferramenta de fita métrica. Vamos aproximar aqui. Com a fita métrica, vamos clicar e vamos digitar 15. E agora, ferramenta de retângulo, vamos clicar. Temos aqui o tamanho de 15, 0,300 e vamos dar um OK. Clica duas vezes, botão direito e criar grupo. Esse a gente não vai criar os componentes, tá bom? Vamos vir novamente, ferramenta de fita métrica. Vamos clicar. E vamos digitar no nosso teclado a altura de 85. Novamente, 15 milímetros. Vamos clicar e vamos repetir com os tamanhos que eu vou te passando aí, tá bom? Olha, se você já está gostando dessa aula, deixa aí no comentário, tá bom? Alguma coisa que você aprendeu, que agregou aí na sua vida e nos seus projetos, tá bom? Ficarei muito feliz de ver os seus comentários, tá? Deixa aqui embaixo, aqui no YouTube, deixa seu like para a gente continuar fazendo os nossos vídeos, tá bom? Fala para mim aí, o que você aprendeu no canal LucasDSK e o que você quer que a gente melhore, tá bom? Coloque aí dúvidas, críticas, não tem problema. É só você colocar o seu comentário aí para a gente interagir. Vamos agora digitar o nosso teclado 360, ele desceu aqui para baixo, vamos clicar 15 milímetros, vamos agora colocar 385, opa, deixa eu só tirar o zoom. 385, 15 milímetros, clica novamente, vamos colocar 185, 15 milímetros e agora a gente vai colocar 370 e 15 milímetros. O que eu fiz aqui? Eu usei aqui a fita métrica para a gente desenhar todos os nichos, tá bom? Ó, todos os nichos. O que a gente pode fazer? Agora é só copiar o material. Ferramenta de mover, pressiona Ctrl para ele adicionar o maisinho, clica, encaixa aqui no material. Se fosse medidas exatas, tá? De um nicho para o outro, o espaçamento, a gente poderia usar uma função aqui que a gente duplica automático. A gente só digita a quantidade de nichos ou de linhas que a gente quer, que ele vai lá e desenha automático. Mas nesse caso não tem como, a gente vai ter que desenhar. Clica aqui fora e está aí o nosso material, tá? Todas as partes aqui que a gente criou. Bom, agora a gente vai clicar duas vezes aqui. Vamos dar um zoom. Vamos digitar 260. A parte de baixo também. Clica duas vezes. Vamos colocar 326,2. Terceira parte também. Vamos colocar medida de 433,4. Aqui embaixo a gente vai clicar duas vezes. Opa! 487. E também aqui 487. Vamos mudar um pouquinho aqui nesses dois, tá? Que a gente vai fazer depois o corte lá. Fica duas vezes. 632,5. Fica, ó. 632,5. Está feito aqui a primeira parte. Agora vamos usar a ferramenta de borracha. Apagar todas essas linhas. Toma cuidado para não apagar os componentes. Ok. O que vamos fazer agora? Ferramenta de retângulo. Vamos clicar aqui. Vamos editar 15,3,3. Criar grupo. Clica duas vezes para editar. Sobe aqui o material. Agora vamos vir aqui com a ferramenta de mover, vamos girar o nosso material, colocar ele exatamente aqui. Vamos colocar exatamente aqui. Ajeitar ele para ele ficar certinho aqui. Girar. Girar. Filha da mãe. É normal. Vou arrumar bastante coisa aqui. Vou arrumar bastante coisa aqui. Puxar. Agora vamos clicar duas vezes. Vamos vir aqui com a ferramenta de empurrar, puxar. Vamos subir o material até aqui. Ferramenta de linha. Agora vamos clicar duas vezes. Vim aqui. Criar aqui uma linha. Ferramenta de empurrar, puxar e cortou. Da mesma forma vai ser aqui. Cortou certinho aqui. Eu vou fazer para os demais, tá bom? Eu vou ajustar aqui certinho para vocês verem como é que vai ficar o acabamento aqui. Bom, é mais ou menos assim o projeto. Eu tive um problema aqui com esse ângulo, tá bom? Na hora que eu fui, estava desenhando aqui ele deu problema. Mas a gente consegue resolver isso aí tranquilamente, tá bom? Então, aqui também vamos criar algumas opções. Vamos colocar aqui 15,300. Clica duas vezes. Criar grupo. Aí agora a gente vai poder copiar nosso material. E colocando aqui. E como Bom, é isso daí pessoal, acabamos aqui o nosso vídeo, fizemos aqui essa estante, bem legal, tá vendo? O que você pode fazer também é você ajustar algumas opções aqui para deixar mais interessante o seu projeto, mas de resumo é isso daqui, tá bom? Essas partes aqui, tem como a gente cortar ela, fazer de uma forma diferente com essas opções aqui, mas uma próxima videoaula eu vou passar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, uma outra observação é, aqui ficará a parte de fixação, tá bom? Deixa eu só fazer uma brincadeirinha aqui, ó, a parte de fixação, então criar grupo, e aí a gente vai colocar aqui, Deixa eu copiar esses dois aqui, ó, mais ou menos isso daqui, tá bom? A parte de fixação aí do nosso material. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, deixa o seu like, esse arquivo vai estar disponível lá no nosso site, Vou deixar aí na descrição e também aí na tela para você acompanhar mais e mais dos nossos projetos. Meu nome é Lucas DSK, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima videoaula, falou!